Gente que se liga na gente, se liga nas emoções do futebol. Marivaldo Santos, Rádio Web MCS, aqui no Hotel São Rafael, na cidade de Abadiana, do meu lado esquerdo, esse craque do futebol, Kleber Goiano, que já teve grandes passagens aí pelo Sertãozinho. E aqui no estado de Goiás, Vila Nova, craque, mineiros, Iumas e outros mais. Clubes grandes do futebol do nosso país, assim como Chapecoense, Joinville, enfim. Se a gente for falar aqui dos clubes que Kleber Goiano já jogou, a gente vai ficar o dia inteiro. Hoje vai estar participando do segundo encontro de amigos aqui na cidade de Abadiana. Os amigos do Alex Dias vão enfrentar a equipe de Abadiana Velha. E Kleber Goiano é um dos atletas que vai estar participando hoje deste espetáculo. E já vem participando de vários, ontem estava na cidade de Ipiranga, aqui de Goiás. Kleber, bom dia. E a gente da Rádio Web MCS já te agradece por concedermos aí essa entrevista. Bom dia, muito feliz de poder estar participando aqui com vocês. É igual você falou aí, se for contar todos os clubes que a gente jogou aí vai perder a conta. O meu mesmo não lembro todos de cabeça. Mas isso é passado, a gente conta muita história aí. Faz parte do passado, mas de vez em quando é bom lembrar das histórias que a gente passou. Mas o importante é que no final das contas a gente está no meio de amigos aí. Um jogo importante aí também que vai representar a cidade de Abadiana. Ontem a gente esteve lá em Ipiranga. Foi uma festa muito bonita, uma festa muito grande. E tenho certeza que aqui também vai ser. E com fé em Deus com esses craques, a gente vai conseguir fazer uma boa festa e que todo mundo fica feliz. Agora, Kleber, é de extrema importância esse trabalho, haja vista que ele é focado em angariar recursos para alimentar as famílias que tanto necessitam. Principalmente nesses períodos difíceis em que a gente anda vivendo aí de Covid-19. E a gente está vencendo essa crise aí, ela está sendo vencida. Então é de extrema importância esse trabalho que vocês vêm fazendo aí no longo do decorrer da história. Você falou tudo, né? A gente está passando por um momento ainda, estamos passando por um momento difícil de reconstrução. Foi um baque muito grande, não só no Brasil, como no mundo todo. E muita gente sofreu com isso, até mais que a gente, né? Por falta de perder o emprego, por falta de alimentação. Então esses eventos assim, é de subimportância para poder estar arrecadando e ajudando essas pessoas. É um evento importantíssimo, espero que se repita sempre para poder o máximo de pessoas estar sendo beneficiadas com esse evento solidário. E que continue assim, sendo importante, as pessoas precisam. É um momento difícil, então nós precisamos nos cuidar ainda, não podemos relaxar. Mas graças a Deus está melhorando e espero que continue assim. Infelizmente, eu acredito que a gente vai ter que lidar com isso agora pelo resto da vida, mas todo mundo sendo vacinado, todo mundo se cuidando, protegendo, a gente vai conseguir superar isso aí. Receptividade da galera quando vê vocês chegarem na cidade, sempre boa. Ah, é muito bom, é muito legal, cara. A gente, o povo vem tirar foto, vem pedir autógrafo, vem conversar com a gente, tirar dúvidas, curiosidade. É muito legal esse calor humano, né? Contra a Ipiranga foi muito bom, apesar que caiu uma chuva depois do jogo lá, mas ainda bem que foi depois. Mas estava lotado, a galera compareceu em massa. E acredito que aqui também vai ser da mesma forma. Todo mundo aí, com o mesmo pensamento, está sempre ajudando. Dentre tantos clubes que você passou, principalmente alguns aqui do Estádio de Goiás, aqui no Estádio de Goiás, qual deles marcou mais, assim, a história do colega Goiás? Eu, quando eu vim pra cá, eu vim pra cá em 99, eu vim jogar na base do Inhumas, e fui campeão na época aqui. Aí foi onde eu comecei, eu entrei aqui no Estádio de Goiás, conheci minha atual esposa, casei e estou com ela até hoje. Então, esse foi o mais marcante, até porque eu fiquei morando lá em Inhumas, né? Aí depois eu rodei o Brasil inteiro, um dos lugares que eu mais joguei foi o de Santa Catarina. O Estádio Chapecoense foram três anos, dois anos em Joinville, um ano em Criciúma, um ano em Metropolitano, então foram sete anos no total lá. Então lá a gente tem um nome muito forte também, graças a Deus, a gente é bastante conhecido lá. Mas é no Brasil em todo, todo lugar que a gente passou, graças a Deus, a gente deixou as portas abertas. Aqui eu joguei no Vila, joguei no Crack, em Tumbiara também. Foi um dos lugares que também pude fazer um bom trabalho. E é isso aí, no resumir de tudo, a gente tentou responder ao máximo as expectativas de quem nos contratou, né? Todo jogador tem aquele gol. Para o Clube Goiano, qual foi? Ah, foi um gol de cabeça que eu fiz contra o... Cabeça não, com o pé, com o que eu fiz com o Botafogo, no Campeonato Carioca, de 2006. Foi um gol muito importante, a gente estava perdendo. E esse gol foi muito importante, a bola sobrou para mim assim, eu consegui finalizar. E é um dos gols que nos classificou para sempre o final da Taça Rio. Foi muito importante esse gol. É, galera, para você que sempre nos acompanha nas redes sociais, o Papai do Céu, ele sempre nos presentia. E hoje está nos presenteando aí com a entrevista com o Cléber Goiano. E nós vamos pegar a palavra com outros jogadores que vão participar desse evento aqui na cidade de Abadiânia. E para a gente é algo muito gratificante. Quem trabalha, Deus abençoa sempre, né, Cléber? Ah, isso aí, falou tudo. A gente, graças a Deus, a gente tem uma aproximação muito grande com Deus. A gente procura estar sempre fazendo oração. E a gente pede, né, que, como eu falei mais cedo, que as coisas continuem melhorando, que a gente possa estar com saúde o tempo todo. Quem não tem saúde, que possa estar sempre buscando. E a gente fazer a nossa parte, ajudando também, porque muita gente precisa. Muita gente precisa. E é importante que cada um dê sua contribuição para que, no final das contas, a gente possa ser um pouco mais humanizado e ajudar o próximo. Isso é importante. O jogador que mais deu trabalho para o Cléber Goiano em campo? Rapaz, um jogador, eu joguei contra muitos atacantes, né, eu como zagueiro. Mas eu acredito que o atacante mais difícil que eu marquei foi o Miller. Você se lembra ali, o Miller jogou no São Paulo, seleção. Ele foi um jogador, assim, que você não achava ele em campo. Quando você pensava em chegar, ele já dava um toque de primeira, já saía nas suas costas. Ele era muito difícil de marcar. Mas já marquei outros grandes jogadores também, Marcelo Moreno, Romário. Ah, tantos outros, não dá nem para lembrar, mas o Miller foi o mais marcante. Até porque eu era novo na época, né. Eu já estava em final de carreira, eu jogava na portuguesa. Mas mesmo assim, então, o cara em final de carreira fez esse estrago, imagine quando era novo. Ele era muito bom jogador e foi um dos que marcaram a minha carreira. Cleber, a gente vai agradecer a você pela oportunidade que tem nos dado de conceder aí essa entrevista. E esperamos longanimidade de dias para você continuar trabalhando em prol do próximo sempre. Oh, obrigado. Só tenho que agradecer a vocês. Eu moro aqui em Humas, é pertinho. Então, precisando, a gente está aí. É só contar com a gente. Mais tarde, vamos para essa festa maravilhosa aí. Espero que tudo dê certo e que todo mundo saia feliz no final. Daqui a pouco tem mais entrevista com Esquerdinha, com Elias, Edson, Pedro Manso, Alex e assim sucessivamente. Muita gente vai passar aqui por a gente. E a gente vai agradecendo aí o carinho de todos que estão participando junto com a gente. Aquele abraço. Obrigadão mesmo. Isso aí. Agradeço a vocês aí pela oportunidade de estar falando com vocês. Todo mundo tenha essa participação mais tarde aí no estádio. Compareça. Leve o alimento para as pessoas que precisam. A Deus agradece. E vai estar sempre aí nos nossos corações para que a gente possa estar sempre fazendo o bem para todos. Obrigadão a vocês. É isso aí, galera. Até daqui a pouco. Ao vivo, na íntegra para vocês.